O Brasil mobilizou neste domingo dois aviões Hércules C-130 em uma vasta operação militar para apagar os incêndios que devoram partes da Amazônia. Enquanto isso, novos protestos estão programados contra o presidente Jair Bolsonaro por sua gestão da situação. Uma espessa fumaça cobriu a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, onde o Ministério da Defesa disse que os aviões começaram a derramar milhares de litros de água sobre as chamas. Especialistas dizem que o aumento do desmatamento durante a estação seca para criar terras aráveis ou pastagens agravou o problema este ano. Pelo menos sete estados dos nove que compõem a Amazônia Legal Brasileira solicitaram ao governo federal o envio de tropas. Mais de 40 mil soldados estão disponíveis para atuar no combate aos incêndios.